Salve rapaziadas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de loja atualizada pra vocês e olha o que é que voltou, Eminem! Eminem tá de volta aí, as duas skins dele, né? Aqui tem essa versão e a outra aqui de cima, o verdadeiro Slim Shady. Muito da hora a música dele, nós temos dois gestos aqui nesse pacotão, né? Que é esse aqui, que ele faz um gesto de transformação e o Slim Shady. É um mochila, picareta e as duas skins aqui, beleza? Na verdade, então, ele tem três skins, porque ele tem esse outro pacote aqui também, que é o Marshall, Marshall Nunca Mais. Aqui a picareta dupla, envelopamento, o Asa Delta tem dois estilos aí, ó, vocês podem ver, ok? E aqui tá a skin do Brabo aí. Tem ele com estilos diferentes, tem ele sem o casaco ali, né? Ele nesse formato aqui que tem algumas skins já do Fortnite e ele sem um chapéu. Aqui a mochila dele é um prato, é um macarrão aí. Beleza, continuou a J Balvin na loja, The Weekend, tá aí também, bastante coisa continuou, vamos ver. As skins da Quash, ela também continuou na loja. Avatar aposentando, Jank também aposentando já na loja. E nós temos skin nova, pacote novo, pacote caminhante curiosa. Aqui a curiosa tá aí, ela tem só esse estilo mesmo, já tem ela no formato Lego, tem a mochila. E a picareta, parece uma lança, parece bastante a mulher gato, mas só que não, né? Aqui ela separada por 1.200 e a picareta por 800 V-Bucks. Vou tá dando uma voltinha aí, o que o pessoal tá pedindo pra ver as costas das skins, que às vezes eu passo muito rápido e não mostro. Veio aqui também pacote anti-clã nevado, com pé de neve e a atacante nevada por 2.300. As skins separadas por 1.500 aí, ok? A picareta por 500 e 800, beleza? Também pacote das fatias retornando por 2.200 com a skin do cabeça de tomate. Aqui a picareta dele e a tomatosa por 800 V-Bucks. A picareta dela por 500. Asa Delta por 1.200 V-Bucks, ok? Também temos festa da pizza. E olha isso, mano! Nossa, que loja top! Essa skin do Darko aqui é muito louca, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Ele é muito louco. Geralmente ele vem na Páscoa. Se eu não me engano, ele não veio nessa Páscoa passada. Então tá aí pra você estar comprando. Eu não sei se vocês vão curtir, né? É um estilo bem diferente aí. Ligação direta tá aí na loja também. E carinhoso! Esse carinhoso é muito feio, essa skin, pelo amor de Deus. Por 1.200. Contagiante por 500 V-Bucks, ok? Tem mais alguma coisa? Patrulha de Assalto retornando pra loja por 800. Cara, essa skin é bem da hora. O Critérium tá na loja. Mira tá aí na loja também por 1.500, ok? Mais alguma coisa? Maximilian retornando pra loja. Cara, essa skin também é muito top. Finalmente, né? O estagiário da Epic Games tá trazendo umas skins diferenciadas aí pra loja. Traíra já é uma skin que vem direto. Tá por 1.200. Aqui nós temos Celeridade. Skin por 2.000 V-Bucks, muito cara. Estrela Oculta por 1.500. Repaginado por 1.200. Cara, essa skin é da hora, mas vem direto também. A picareta dele por 500. Lady Gaga aposentando, instrumento, bastante coisa. Discoteca de música. Beleza. Vamos ver se tem algum pacotão por dinheiro. Se alguma coisa voltou. Não. Mas em destaque nós temos Reminen e skin nova. Já deixa a sua opinião aí. Uma nota de 0 a 10. Não esquece se for comprar alguma coisa. Usa a tag Faisco. Uai, cadê a skin nova? Tá lá embaixo, né? Aquela aqui. Já deixa uma nota também em sua opinião pra essa nova skin. Tamo junto. Até a próxima. Falou, valeu. E fui! Tchau, tchau.